Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. E cara, a gente tem jogos sendo lançados à torta e direita muitas vezes, sendo jogos que já estão saturados por serem sempre o mesmo estilo, ou jogos que tentam subir um patamar e tentar inovar em alguma coisa ou outra. Geralmente no quesito inovação fica a cargo da mão dos jogos indies, que não tem muito a perder, diferente das grandes empresas. Então acaba que os jogos indies são os que mais tentam se arriscar. Muitos dão certo, outros tropeçam e ficam por lá mesmo. E tem jogos também de empresas grandes que acontecem a mesma coisa. E hoje nós vamos falar desses aqui, desses roguitos que infelizmente tiveram boas ideias, tiveram talvez boas intenções em inovar de alguma forma, mas fracassaram, deu ruim, flopou e não foi bem. Vamos falar dessas tristezas aqui da indústria, as algas que mereciam um pouco mais de atenção até, e não receberam a devida atenção e simplesmente ficaram aí, né, no marromeno, na tentativa de inovar. Então antes de começar o vídeo, já sabe, dê seu like, se inscreve no canal aí e vambora para o vídeo. Bem, eu preciso dizer que nem todos os jogos aqui, consequentemente, são jogos ruins. Alguns simplesmente falharam em não fazer o devido sucesso para as suas ideias. E esse aqui é um exemplo perfeito que é Shemoo, cara. Shemoo 1 e 2 lançou, foi um jogo que gastou toneladas e rios de dinheiro para serem feitos, e consequentemente foram jogos muito ambiciosos. E eu acho o Shemoo um jogo muito importante, ele é inovador, e ele de fato tentou inovar, mas ele falhou no quesito vendas. Ele não vendeu o suficiente para se pagar, isso aí deu inúmeras dívidas aí para os desenvolvedores, mas ele conseguiu em partes alcançar, definir um gênero que é o gênero de mundo aberto, de ciclos, né, de NPCs, coisas para fazer. Consegui, em pleno ano 2000 ali, que é uma época bem mais antiga, já faz 20 anos isso, conseguir trazer um mundo aberto que é vivo, cheio de vida. NPCs ali a todo tempo, com ciclo de horários, coisas para fazer em horários diferentes, cheio de coisas ali, minigames, etc, para fazer. É um jogo muito à frente do seu tempo, inclusive, mas que infelizmente não foi tão bom para a época, o povo não gostou dele tanto, tanto que suas vendas foram bem baixas para a quantidade de ambição e gasto que esse joguito teve. Infelizmente o jogo que tentou inovar e falhou, dessa vez aqui, primeiro, né, nos quesitos de venda. Saiu o 3, que também, meu amigo, infelizmente, né, por mais que seja um jogo bom, ele falhou também, bastante nas vendas, e lançou também quase 20 anos depois, que era muito tempo para um jogo que já não era tão famoso assim. Outro jogo que talvez saísse, acho que na próxima geração, poderia ser bem diferente o cenário dele, que foi o Crackdown 3. O Crackdown, inicialmente, no seu anúncio, né, ele prometia ser um jogo muito destrutivo, e você via, cara, era uma coisa belíssima, os cenários todos 100% destrutivos, a gente tinha jogos já assim, né, mas não no nível que era para ser Crackdown 3, né, o jogo, cara, você via, assim, o cara destruía a base do prédio, o prédio caía, mano, e derrubava outras construções, assim, era um bagulho muito louco, muito maneiro, cara, e você ficava assim, caramba, sinistro, e tudo isso seria com o poder do Windows Azure, da nuvem, etc, já que os consoles não têm poder e processamento suficiente para conseguir, né, rodar e gerar mil partículas, coisinhas se quebrando na frente do televisor, uau, maravilhoso, pois é. E aí, né, cada vez o jogo foi sendo adiado mais, não sei se foi questão de orçamento, ou simplesmente o fato de que eles prometeram algo e não conseguiram colocar isso em larga escala para todo mundo jogar rodando com processamento na nuvem, visto que isso gasta mais recursos que o comum. E no fim, né, saiu Crackdown 3, ele tinha essa destruição no multiplayer, mas ainda assim não era nada da questão que foi mostrado anteriormente, então teve um downgrade muito grande nessa parte da destruição e no single player muito menos, né, mano? E aí se juntou que o jogo também ele era um pouco repetitivo, ele não tinha grandes coisas, o que, na verdade, o peixe que foi vendido era o diferencial dele, a destruição. E como eles ficaram vendendo mais esse peixe todo e não conseguiram entregar esse salmãozão aí, entregaram um um girininho, o jogo simplesmente não foi o sucesso esperado, foi criticado pra caramba e, né, simplesmente porque eles não conseguiram trazer essa inovação, essa destruição aí e poderia ser muito bem-vinda. Talvez na próxima geração a gente tenha algo aí bom nesse quesito, pelo menos se a gente pensar positivo. Outro jogo aí que tentou inovar e simplesmente falhou pelo fato da tecnologia limitada, simplesmente, foi Jurassic Park Toursperce. Ele apareceu já em alguns vídeos do canal e, cara, se você olhar pra esse jogo, ele é bonito pra um jogo de 98, mano. A gente tá falando de um jogo de 1998, cara. Muito tempo atrás e jogos assim nesse nível de PC principalmente era raro. Não tinha, cara. A gente tá acostumado com Doom, cara. Jogo em pixel, basicamente, Quake, que não tinha, por mais que eram jogos bons, não tinha esse nível de gráficos que Tourspercer tinha. O grande problema é que a equipe foi gananciosa, né, e o jogo, ele era muito ambicioso e ele tinha muito ali, né, problemas no seu desenvolvimento. Por quê? A equipe quis fazer um jogo muito bonito com físicas legais, né, inovar bastante no gráfico e não teve orçamento, o jogo teve problemas de orçamento, o que deixou ele meio que incompleto, tanto que, eu já falei aqui até em outros vídeos também, você vê o jogo boneco e parece que tem um braço de chiclete balançando loucamente ali, simplesmente que eles não conseguiram animar o braço direito e não conseguiram animar o outro braço. Por isso que só tem o braço aparecendo na tela do jogo. E, né, esse Crysis da sua época não rodava com nenhum PC e foi a maior crítica dele que o jogo era ruim, mal otimizado, porque ele lagava, os PCs não aguentavam fazer esse jogo funcionar, cara, olha que louco você parar pra ver isso. Sim, o jogo era pra ser extremamente bonito, mas devido às limitações gráficas da época, por mais que o Crysis fosse um PC muito bom, ele não rodava direito porque era um jogo extremamente pesado, bonito demais. É um Crysis, é um Crysis mal compreendido, esse bichinho aqui. Nós não temos aqui um jogo específico e sim um sistema, console, não sei, Google Stadia. O Google Stadia é bem recente, na verdade, mas, pelo menos, até agora, quando estamos fazendo esse vídeo, ele falhou e muito, né? Levantou mais ou menos uma hype, mas ao mesmo tempo, muita gente ficou ali já com o pé atrás, achando que não daria certo e bem, não deu tão certo assim. Muitos jogadores que estavam jogando Stadia já abandonaram os jogos, principalmente Destiny que sofreu com isso e, né, a proposta do jogo, do console, era ser um sistema totalmente online, um console, entre aspas, né, e que você podia jogar em qualquer lugar porque ele tá carregando na nuvem, então era baseado em streaming aqui. O grande problema é que a maioria dos testes que a galera fez dele, né, ele simplesmente tinha muito delay, ele tinha delay pra caramba, cara, então você andava com o boneco, às vezes levava alguns segundos, milésimos de segundos, que você sentia, né, que tava tendo atraso, então, meu amigo, isso aqui pra jogar um FPS, esquece, não vai funcionar e tinha esse problema em específico nele, né, mas é aquilo, o stage pode ser algo que está um pouco à frente do seu tempo e talvez, né, possa ser tipo Shemui, sei lá, daqui no futuro a gente vai falar, caramba, os streamings de jogos foram incompreendidos e no futuro ser algo totalmente comum, mas pra época que ele lançou e pra sua ideia, né, e embora a gente já tivesse outros serviços desse tipo, esse aqui era totalmente focado nisso e não deu certo, pelo menos por enquanto. E temos aqui Death Stranding e talvez essa aqui eu possa considerar uma menção honrosa e eu vou explicar o porquê e talvez muita gente vai estar digitando nos comentários ah, mas Death Stranding é ruim, aí o outro, ah, não, é bom, é exatamente isso, na verdade, né, Death Stranding ele veio com uma proposta meio inovadora e muito diferente do que a gente tava acostumado e teve gente que gostou e teve gente que detestou e por isso que mais ou menos eu posso considerar ele meio que não conseguiu atingir seus objetivos, foi meio uma falha porque ele não recebeu todo o sucesso que ele receberia se essa inovação fosse totalmente bem-vinda do jogo e por isso que eu posso considerar que talvez ele fracassou no seu objetivo primeiro, as vendas ele baixou de preço um pouco tempo depois que ele foi anunciado as suas vendas ficaram ali abaixo do Days Gone por exemplo que foi considerado um jogo bem marromeno então ele não foi um grande sucesso assim em vendas possivelmente mas que também a sua ideia não fez ele ser um sucesso de público e ele de fato dividiu muita gente e eu tenho uma relação de amor e ódio com Death Stranding porque tinha momentos que eu adorava o jogo principalmente quando você via a história avançando alguns mistérios se mostrando mas por outro lado tinha momentos principalmente as partes da montanhosa que me deixou entediado eu ficava com raiva do jogo querendo andar logo porque tinha momentos extremamente arrastados então né essa inovação ali de ser um jogo focado totalmente em você ser quase um simulador dos correios o que era algo muito diferente para um jogo mas ao mesmo tempo os momentos deles de enrolação me fez ter uma relação de amor e ódio outros simplesmente odiaram outros simplesmente adoraram mas eu considero ele mais ou menos uma falha por causa disso simplesmente porque era um jogo que tinha ideias novas mas ele não conseguiu aquele sucesso todo ele não foi muito recebido pela maioria do público e sim dividiu geral na verdade e galera esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda grande beijo grande abraço beijão no popô é nóis e fui beijão no popô